Um assunto que mexe muito com a opinião pública brasileira é quando a Suzane von Richthofen, que ficou muito celebrizada por causa do assassinato dos pais dela, junto com os irmãos Cravinhos, um era namorado dela há algumas décadas, já faz mais de uma década, sempre que ela recebe algum benefício judicial no cumprimento da pena, todo mundo fica muito mexido. E agora ela foi autorizada novamente a sair da prisão para estudar. Paulo, a gente não tem o que aprender o prazer movido a emoções e trata as pessoas desigualmente. A opinião pública é muito curiosa. Ela foi condenada por homicídio, com todas as qualificações possíveis por homicídio, mas ela é uma presa como qualquer outra e tem várias presas, da mesma forma que ela, com crimes tão horrorosos quanto o dela, que tem o direito de sair para estudar. Então tem que conceder. A lei não estipulou que quem mata os pais não tem direito. A lei não coloca isso dessa forma. O juiz de execuções penais vai cumprir a lei e ela tem o direito de fazer isso. No Brasil não existe prisão perpétua. Uma hora ela vai sair da cadeia. E você pode ter horror pelo crime que ela cometeu, e eu tenho, mas a lei diz isso e tem que cumprir a lei. Ou todo mundo é tratado igual ou não é. Eu acho que todo mundo que cometeu o crime tem que estar cumprindo a sua pena. O Brasil tem, inclusive, que deixar de ser hipócrita em algumas coisas, Paulo. Por exemplo, existem alguns crimes contra o patrimônio e eu nunca entendi. O que adianta eu pegar um cara condenado por corrupção, estelionato, apropriação indébita, prevaricação, os crimes peculato, e colocar o cara na cadeia um ano e meio, dois anos. Porque é o tempo que ele vai cumprir, normalmente. E aí ele sai e usufrui de tudo aquilo que ele roubou. Então, se você tivesse a pena pecuniária principal, para que eu vou prender um estelionatário? Eu não tenho que prender um estelionatário. Eu tenho que condenar ele a perder tudo o que ele tem. E trabalhar para a comunidade por um certo tempo. Essa é a melhor forma de você fazer punição. Uma revisão do Código Penal em relação a crimes contra patrimônio esvaziaria as cadeias, dando lugar a quem realmente faz mal à sociedade. E esses caras iriam corrigir o que fizeram à sociedade. Se você pega o corrupto e tira tudo o que ele tem, e não na proporção, né? A gente não está falando, por exemplo, do cara que é encontrado com 50 milhões dentro de um apartamento em dinheiro, e que paga 3 milhões de multa. Não, ele tem que pagar 100. Se você faz isso, se você supera o fruto do crime e vai para cima do patrimônio do corrupto, aí sim você está efetivamente condenando o corrupto, impedindo, inclusive, que os filhos do corrupto usufruam do dinheiro que ele tirou de alguém, ou do Estado. Não existe essa mentalidade no Brasil, infelizmente, de punir o crime patrimonial, o crime contra o patrimônio, da forma adequada. Porque não existe coisa pior para um político corrupto do que ter que ficar vendendo o limão na praia para sobreviver. Essa é a maneira correta de agir. Por isso eu falei aquilo tudo no primeiro bloco, em relação à justiça eleitoral. Você não pode ser lento para tomar decisões, para fazer as punições, para normatizar as coisas. Então, elas têm que ser rápidas. Nós não temos vaga em presídio. E eu não acho que o Brasil tem que construir mais presídio. Tem que construir mais escola. Tem que construir centro esportivo. Tem que construir centro de arte. para tirar as crianças desses crimes. Agora, uma coisa que eu vejo, Paulo, o investimento que se faz em segurança pública. E outro dia, a Globo agora está mostrando no Globoplay um seriado sobre um grupo de professores de uma escola pública que dá aula, vai buscar moradores de rua para dar aula e alfabetizá-los. O Rotary de Santos, ao qual eu pertencia o Monte Serrat, tinha um projeto lindo no Monte Serrat de alfabetização de adultos. Eu cheguei a dar aula, a dar palestra lá duas ou três vezes. E as pessoas não entendem que o governo abandonou os projetos de alfabetização de adultos, Paulo. E nós temos muita gente analfabeta no Brasil. É um absurdo um país que não tem um... Em cada cidade não faz uma grande campanha para que essas pessoas, em situação de vulnerabilidade, possam tirar seus documentos. E aí poderem usufruir de benefícios sociais oficiais. Quantas pessoas, Paulo, e aqui a gente tem um poupa-tempo. Se a gente tivesse... Eu já propus isso, inclusive, para alguns órgãos, instituições, como eu disse, como o Rotary e outras mais, que poderiam estar fazendo esse trabalho de pegar as pessoas de rua e tirarem os documentos delas. Darem a essas pessoas o mínimo da possibilidade de ter cidadania. Eu não vejo esse tipo de atitude. Alfabetizar um adulto é talvez um dos atos de amor que podem ser praticados por instituições assim, ou com apoio do Estado, e na verdade incentivo do Estado. Não com dinheiro, com condições. Porque é necessário, Paulo. Não saber ler é o primeiro passo para você ser condenado, porque você nunca vai conseguir sair da ignorância total. E eu vejo que no Brasil ainda tem muito analfabeto.